Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi morto depois de ter o celular e a carteira roubados no Nova Esperança, Zona Oeste da capital. Foi no fim da manhã de hoje. Antônio Frank Nascimento Braga, de 43 anos, morreu na calçada. Foi mais uma vítima da violência. Segundo a polícia, a vítima voltava da feira e não reagiu. Mesmo assim, o assaltante atirou depois de levar a carteira e o celular. Segundo testemunhas, o industriário teria escorregado e caído. Depois disso, atiraram contra ele. Mas a polícia ainda investiga se essa versão é verdadeira. Colheu mais algumas informações para receber realmente o que realmente aconteceu. Se ele recebeu o tiro depois de ele ter caído ou se ele caiu no chão e o cidadão veio disparar. A vítima levou um tiro no olho direito. O caso revoltou os moradores da área que denunciam a falta de segurança. Essa área aqui é a área mais assaltada. Das seis da manhã até as sete da noite não tem horário não. Principalmente porque ela fica deserta aqui. Na manhã de hoje, servidores da Controladoria Geral da União fizeram um protesto na zona centro-sul aqui da capital. Eles são contra a decisão do governo federal que retira do órgão o poder de fiscalizar o dinheiro público. A nova reforma administrativa do governo federal prevê retirar da CGU o poder de fiscalizar a verba da União repassada aos municípios. O que revoltou os servidores da Controladoria. É contraditório da parte do governo federal. A Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, são os principais órgãos de combate à corrupção nesse país. Então nós não podemos aceitar que isso aconteça. Se a CGU entrar na reforma, não haverá prejuízos para os servidores. Eles devem ser remanejados para outros órgãos. Mas a ouvidoria deixaria de existir. A partir dos relatórios da CGU, a gente encaminha para a Polícia Federal, o Ministério Público e aí são deflagradas operações especiais. São operações em que 40% dessas operações originaram na CGU. A manifestação foi feita em todo o país. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.